Oi pessoal, hoje eu vim mostrar pra vocês como que eu faço meu filézinho de peixe empanado ele fica uma casquinha crocante por fora e fica suculento por dentro o segredo tá aqui nessa mistura de farinhas, é fubá, farinha de trigo e maisena pelo menos assim, 3 colheres de fubá, 2 de farinha de trigo e 1 de maisena, o amido de milho aí eu passo assim ó, o filézinho, passo o filézinho, aí coloco sal aqui também tá, uma pitada de sal mergulho na água, limpa tá, que essa aqui eu já usei, mas é água limpa, mergulho e coloco pra fritar se você quiser você pode passar novamente na farinha pra ele ficar mais crocante mas não precisa tá, eu vou mostrar pra vocês as duas opções ó o óleo tá bem quente, cuidado pra não ficar quente demais também né, senão a gordura pode transbordar esse aqui eu vou empanar, vou molhar, não vou passar a segunda camada de farinha pra vocês verem que não tem problema nenhum, tá, o jeito que eu aprendi foi assim ó, passa uma vez só molhei né, eu molhei o filézinho antes, ele tava aqui, eu não mostrei molhando porque esse filé ele é fresco então ele já é molhado, aí eu passo aqui na mistura de farinhas, mergulho na água, essa farinha ela não vai sair na água é, sai bem pouquinho assim né, dá uma limpada, mas qual que é o objetivo disso, não é nem pro peixe ficar crocante a intenção é você aproveitar por mais tempo esse óleo que tá sendo usado porque como o farelinho né, o fubá e a farinha eles não vão sair no óleo porque eles já saíram na água então esse óleo ele vai durar mais tempo pra fritar né, eu vou conseguir aí fritar vários filés de peixe usando o mesmo óleo tá vendo como fica? Fica sequinho por fora e por dentro fica úmido, suculento tá vendo? Bem legal, aí vocês vão, pode usar a quantidade, eu prefiro assim colocando de colherada pra não sobrar, tá então eu sempre vou colocando de colherada, eu coloco 3 colheres de fubá, é aquele fubá fininho, amarelinho 2 colheres de farinha de trigo e 1 colher do amido de milho, misturo bem, coloco uma pitadinha de sal a gosto né e passo nele, nessa mistura de farinha, mergulho na água, deixo escorrer um pouco e já coloco pra fritar e ele fica bem sequinho, então é isso, a dica de hoje é essa e tá vendo ó, eu passei uma vez só e ele ficou crocante também, do mesmo jeito se você passar duas vezes ele só vai ficar com a casquinha mais grossa se você gostou dessa dica, deixa um like pra mim e se inscreva pra eu estar recebendo as próximas dicas do canal beijos e até o próximo vídeo beijos e até o próximo vídeo